O macarrãozinho a gente vai ensuflar o bagulho e vai trazer, tá bom? Vamos lá, mocinha. Você ajuda o tio a engolir o macarrãozinho? Só engolir. Ó, abre o bocão. Vai engolir. Isso, mocinha boa. Abre o bocão pro tio. Deixa o tio ver. Isso. Fica tranquilo, tá? Traz ela pra frente, pra cá. Isso. Isso. Tchau, tchau, tchau.